Estamos a estudar a Bíblia para aprendermos o caminho reto. Ao estudarmos a Bíblia, nós vamos entender qual caminho nós podemos andar, vamos conhecer qual o caminho verdadeiro, vamos entender o nosso Criador, vamos aprender a ter temor do nosso Criador e vamos entender que o nosso Criador tudo pode sobre nós, naquilo que nós necessitamos. Quando você entende isso, você vive para quem? Para Deus. Para Deus. Perfeito. Quando você vive para Deus, você é quê? É filho de Deus, não é isso? Então, porque quando você conhece a história, por exemplo, do irmão Felipe, do irmão Oriano, aí você entende a profundidade que o irmão Oriano teve na teologia, na igreja, ou no destaque cristão que ele teve, por exemplo, imaginemos aqui no Quanzanorte, eu conhecendo esse teu destaque que você teve, o que vocês fizeram, como vamos pregar o Evangelho, aí eu me foco tanto naquele zelo que você teve da Palavra de Deus, claro que você teve, imaginemos que você já não existe, morreste, ou eu morri, né, irmão Felipe, e morremos salvos, correto? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou me autodenominar Oriano Dias. Quem é você? Não, eu sou Oriano Dias. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quem é você? Eu sou calvinista. Quem é você no cristianismo? Eu sou Oriano Dias. Não, você é um cristão filho de Deus. Só existe um único centro. Tipo, a denominação de calvinista, arminiano, isso aqui trouxe muita confusão nas comunidades. Por isso que muitos irmãos estão desse jeito. Por quê? Porque houve contenda entre eles. O que acontece? Paulo e Apolo. Você sabe dessa história. Paulo e Apolo, né? Quando Paulo descobre que, afinal, em Coríntios, estão embora, estão os irmãos, em vez de pensarem que, em vez de depositarem a fé deles em Deus, estão embora depositar fé no Paulo e em Apolo. Paulo, quando descobre isso, ele diz. Irmãos, o que que é isso? O que que está acontecendo, irmão? Que heresias são essas? Eu, Paulo, plantei. Apolo regou. E Deus fez o quê? Deu crescimento. Não somos, por acaso, eu, Paulo e Apolo carnais? Por que que vocês contendam entre vocês, dizendo que não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Por que que vocês contendam? Deus está nos dizendo. Por que que vocês contendam entre vós, dizendo que eu sou calvinista? Eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou de Ellen White, eu sou de... dos puritados, eu sou dos puritados, eu sou não sei de quem. Não, isso não. São pessoas, o quê? Armínio, Calvino, foram pessoas, foram crentes normais, carnais também como nós. Porém, santos do Senhor, que viveram a vida para Deus e foram salvos. Tudo bem que a teologia deles destacou-se, Paulo destacou-se. Paulo é o maior homem que pisou na terra depois de Cristo. Destacou-se de tal maneira que as pessoas podiam criar uma igreja só de Paulo. Igual criaram a igreja de Lutero. Está a ver? Mas não podem fazer isso por quê? Porque o centro de tudo é o quê? É Cristo.